Antônico Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até moamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Mas hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer Oh Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração pro Nestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até moamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Mas hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer Oh Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração pro Nestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até moamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Mas hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer Oh Antônico, oh Antônico Faça por ele como se fosse por mim O Antônico, oh Antônico